Neste período de carnaval, aumenta o movimento nos aeroportos. A expectativa é que até o dia 23, quase 5 milhões e meio de passageiros passem pelos principais terminais do país. E com tanta gente voando, o passageiro precisa ficar atento aos direitos. Algumas dicas você confere agora na reportagem de Isabela Azevedo. O passageiro precisa ficar atento no caso de atraso ou cancelamento de voo. A companhia aérea é obrigada a oferecer condições para que o cliente se sinta confortável enquanto os problemas são resolvidos. A partir de uma hora de atraso, a companhia aérea deve garantir a comunicação dos passageiros oferecendo, por exemplo, conexão via internet ou ligações telefônicas. Depois de duas horas de atraso, os clientes têm direito à alimentação. A partir de quatro horas, a empresa deve oferecer acomodação ou hospedagem, além do transporte dos passageiros até o hotel. Se o passageiro estiver na cidade onde mora, a empresa poderá pagar o transporte entre a residência e o aeroporto. Mas atenção! Se a companhia já tiver a estimativa de que o voo atrasará mais do que quatro horas, o consumidor tem direito à reacomodação em outras aeronaves ou reembolso da passagem. Em caso de cancelamento de voo, a empresa deverá oferecer ao passageiro opções de viagem em outras aeronaves ou reembolso. Em atrasando o voo, acho que temos que procurar o direito. Quando a gente atrasa um minutinho, ficou fora. Então, se tiver algum atraso, é claro que a gente tem que procurar nossos direitos. Caso os direitos dos passageiros sejam desrespeitados, é preciso procurar primeiramente a companhia aérea. Se a empresa se recusar a prestar assistência, o cliente pode registrar uma reclamação na Agência Nacional de Aviação Civil, que pode aplicar sanções administrativas. Mas para reivindicar indenizações ou a devolução do valor pago pela passagem, é preciso procurar o PROCON ou a Justiça. Eu acho que tem que reclamar. Se a gente não reclamar, eles nunca vão saber o que está errado e o que o cliente realmente exige deles. Então, acho que a gente tem que reclamar, sim, tanto para a companhia, quanto para a ANAC, que é o órgão que vai fiscalizar tudo isso. Se a bagagem for extraviada, o passageiro pode procurar a empresa aérea ainda na sala de desembarque para relatar o fato. Caso seja localizada pela empresa, a bagagem deverá ser devolvida para o endereço informado pelo passageiro. A bagagem poderá permanecer na condição de extraviada por no máximo 30 dias para voos nacionais e 21 dias para voos internacionais. Caso não seja localizada e entregue nesse prazo, a empresa deverá indenizar o passageiro. A companhia aérea é responsável pelas malas desde o momento em que elas são despachadas até o recebimento pelo passageiro. E outra dica para garantir a tranquilidade da viagem é ficar atento ao check-in. A apresentação após o horário estabelecido pode impossibilitar o embarque. Verifique também a documentação necessária. E boa viagem. Se não conhece os direitos que você tem, você não pode reivindicar por nada. Então a gente tem que estar atento, prestar atenção e brigar pelo que nós temos de direito realmente. Para mais informações e em caso de dúvidas, é só ligar para a central de atendimento da ANAC ou entrar no site que aparece aí na tela.